E aí 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 Galera o que eu vou trazer para vocês para fazer uma coisa aqui para o canal beleza galera basicamente hoje eu venho trazer para você aqui como tá usando todos os novos itens que saiu aí é com funcionalidade aí da nova atualização que saiu ontem aí é um ponto 11 por 0.1 beta beleza basicamente no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês e como tá usando esses novos itens aí que saiu na atualização de ontem né véi e talvez se você já gostou da ideia do vídeo já deixa o seu like aí e se inscreva no canal que nós estamos pertinho de que você bateu a nossa meta de dois mil inscritos aí beleza volta bem pouco mesmo beleza galera voltei aqui né galera vou tá mostrando para vocês aqui é como tá usando esse novos itens que saiu atualização de ontem aí é um ponto 11 como eu já falei beleza então bora lá que eu vou estar mostrando aqui para vocês ok o primeiro aqui é o cortador de pedra beleza ela é bem simples de usar só você tá pegando uma pedra interfestada que você vai ter encontrando essa pedra aqui ó galera só você vem aqui embaixo e pega essa pedra infetestada aí beleza é aí depois é só vocês pega e coloca aqui beleza é aqui oito ou eu peguei a pedra errada eu peguei eu galera eu acho que eu peguei a pedra errada velho deixa eu ver aqui se não é essa porque tá tudo com a mesma textura vai tá bem parecida aí é que a mesma tá tudo com a mesma textura a galera essa pedra essa pedra normal aqui que você vai ter encontrando aqui ó desculpa aí eu falei errado beleza a pedra normal que é porque tá tudo com a mesma textura tá igualzinho galera então dá pra pessoa se confundir aí né então vamos lá né aqui tem aqui a pedra bom aí assim é só vocês pegar pedra e normal e colocar aqui né que é que vai tá agora para tá dando aí meio que pá para não precisar pra ficar né tá dando aí para tá meio que fazendo as escadas secas tudo aqui nesse cortador de pedra beleza bom então vamos lá aqui né para o próximo item aqui que é o barril né o barril é bem fácil de tá usando e galera num barril é bem simples né e vai ter como você guardar água e leite aí né galera pode parecer que não tem animação abrir no baú mas tem sim galera ó vocês viram galera tá aberto aí o barril vou tá fazendo de novo aqui e tava aberto eu pensei que não tinha animação mas depois eu olhei direito em e aqui vai tá dando você guardar qualquer tipo de item que você quiser ok é meio que tipo o barril né velho então fica bem legal mesmo vamos aqui para o próximo item aqui que a fornalha potente né bom galera basicamente a fornalha potente aí ela é que vai estar cozinhando aí os minérios beleza bem mais rápido aí porque é potente leva então tem que ser mais rápido né então aí vocês podem ver que é qualquer tipo né é de minério aqui pode ser o dima e olha aí galera coisa o dima né e olha que tá bem top mesmo tem como até tá colocando o ferro aqui o ouro né ferro tudo todos os tipos de minério ok vamos aqui para o próximo item que é basicamente o forno né o forno aí é para tá cozinhando seus alimentos bem mais rápido aí né olha só aí né galera é outro tipo de forno de forno beleza é então tá bem legal aí mesmo né vamos aqui para o próximo item que esse item aqui né é ou seja eu acho que é de adubo velho eu não sei para que se usa ele mas galera só sei que ele se usa assim beleza você vai tá pegando qualquer tipo de planta e vai tá colocando aqui dentro que eu eu acho que vai tá se transformando em adubo eu acho que assim beleza galera é me desculpe se eu tiver falando alguma coisa errado aí beleza vamos aqui o item mais difícil de usar aí que é a cartografia né que a mesa de cartografia aí não é tão difícil porque eu acabei de aprender vem então para mim tá fácil mas para algumas pessoas vai tá difícil beleza então vou te ensinando com muito cuidado aqui para vocês beleza bom primeiro vocês vão vir aqui né galera vocês vão vir aqui no seu inventário aí vai procurar aqui né se você tiver no criativo beleza se você tiver sua vai você vai ter que gravitar o papel ok vocês vão tá pegando o papel ok e agora vocês vão pegar o papel e vai colocar aqui na cartografia na mesa de cartografia ok aí criou esse outro papel aqui que é o mapa em branco beleza vocês podem ver que ele já tá mudou até de cor aqui e já apareceu o nome aqui criar mapa aí galera a gente vai tá clicando aqui vai tá criando o mapa né e galera basicamente aqui né como eu já tenho meu mapa aqui para ver que aqui tá tudo tá mostrando um o patrão todo aqui beleza mas eu quero que mostre mais lugares você vou vir aqui tipo nível 1 nível 2 beleza aí aqui galera também tem como tava trocando o nome beleza mas eu não vou tá fazendo isso eu vou tá simplesmente aqui mostrando para vocês é que já tem mapa 2 aí beleza vocês podem ver que vai tá expandindo mais aí beleza aí vocês vão pegar outro outro papel em branco e vai tá colocando aqui embaixo e vai tá clicando aqui o mapa nível 1 beleza só tem como ir aí até o nível 4 beleza como vocês viram ali aí galera como ficou aí beleza mas eu quero que mostre mais lugares vocês vão vir aqui aqui né de novo eles vão fazer o mesmo procedimento né eu vou tá colocando aqui tá colocando o mapa aqui vocês quiserem colocar o nome vocês coloca mas eu não vou tá colocando nenhum nome aí ok aí aqui galera ficou mais é meio que mostrando mais lugares né ficou mil vezes menor aí quando você foi explorando assim vai aparecer o resto das coisas tudo no mapa beleza então espero que você tenha entendido aqui mais desse novo item aqui beleza ele é bem difícil de estar usando mas você aprende rápido ainda eles você pega o jito e bom galera vamos aqui pro próximo item que é basicamente aí a fogueira né eu acho que tem muita gente aí que sabe tá usando aí a fogueira beleza porque simplesmente mostrei no vídeo de ontem beleza mas mesmo assim eu vou tá mostrando aqui de novo para quem não viu o último vídeo beleza é e se você quiser o download aqui beleza dessa nova atualização e se você quiser o download aqui dessa nova atualização vocês passam aí no link da descrição que vai tá aí o download beleza é vocês vão ser delencionado é delencionado para o vídeo os dois vídeos que saiu ontem aí que tá o download beleza então bora lá mostra aqui o item da fogueira mas que é bem simples mesmo de tá usando vocês vão tá clicando aqui né para botar as carnes né velho vocês podem clicar aí vocês vão ver que as carnes já tá é meio do lado aí eu botei carne de porco beleza então ela demora aí é acho que nem 10 minutos demora demora bem pouquinho mesmo o mesmo os mesmo tempo que a fornara e demora beleza então vamos estar esperando só um pouquinho aqui para ver quanto tempo vai demorar aqui beleza e galera olha só aí né como eu já falei não demora muito aí beleza aí já está já ela já droparam aqui né quando elas estão assada aí elas dropa sozinho da fogueira né olha só que legal né e galera se você não viu a review da nova atualização o link também vai tá passando aí beleza o link vai tá na descrição e vai tá tá passando nos cards aí beleza bom simplesmente esse daqui foi o vídeo beleza porque é tem mais item tem beleza galera mas não tem funcionalidade vou tá mostrando para vocês aqui é esses item nova que não tem funcionalidade beleza até agora ele não tem funcionalidade aí temos aqui o atrio que também não tem funcionalidade ou tem eu vi um inscrito comentando dizendo que tinha vamos ver aqui ele falou que era só pegar um tá pegando um livro aí vamos ver se é verdade mesmo não galera não está funcionando beleza então basicamente o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado e se gostou deixe seu like se inscreva no canal para tá ajudando a nossa pegando só mais dois mil inscritos aí que falta bem pouquinho mesmo beleza bom então é isso galera valeu valeu nós fui falou até o próximo vídeo